Fala galera, aqui é o Felipe Rogério Então hoje tem uma polêmica, muito polêmica Bernas Sousa se revolta com os haters de Bruna Gomes A sua própria namorada e defende ela Bruna Gomes também aproveita para responder as pessoas e diz Sim, a paciência acabou Dá um pausa aí pra você ler Não adianta excluir nada Quer inventar, difarmar a vida de alguém Sem nenhuma responsabilidade Que aceite as consequências também Dando pra ver que Bruna Gomes já tá muito estressada Entendeu com os haters Então ela fala que vai voltar Amanhã eu trago novidade para vocês QTO as perfis de injúria Nada a mais passará por aqui Agora estou com a minha família Só que como eu falei, Bernas Sousa não deixa muito barato isso E ele salva todos os prints, todos os haters Que Bruna diz que eles excluíram Mas Bernas Sousa printou tudo E salvou as conversas E como namorado bem bom Ele foi lá e fez queixa e disse Façam o que quiserem Já estão todos catalogados E ainda ele diz que todas as redes dele Se sociais estão na queixa E o que vocês acham? Você acha que ele fez o certo? Que ele é uma boa pessoa? Que ele conseguiu melhorar a vida de...